Bom, eu vou aproveitar enquanto a hora está chegando, eu quero agradecer a presença também da Turipa Ruiz e do Gustavo, que cederam uma canção para a gente, essa é a primeira vez que eles estão vendo o filme na tela grande. Queria agradecer a vocês pela presença e pela canção, espero que vocês gostem dessa versão. Boa noite, obrigada por estarem aqui, eu acho que o Gregório e o João já devem ter dito tudo, acho que vocês querem ver o filme, estão curiosos, curiosas, a gente está feliz de estrear finalmente, a gente filmou em 2019, então já tem tempo e eu só queria agradecer, faz época, forte, e a gente fala no final, no debate, obrigada, boa sessão. Viva o cinema brasileiro! Eu estava vindo agora do Rio de Janeiro e do meu lado tinha uma...